Pra quem não sabe, o YouTube paga os produtores de conteúdo por visualizações. Pra quem tem canal aqui no YouTube, o YouTube paga por visualizações pra você, mas você tem que cumprir algumas regras que o YouTube determina pra você participar do programa de parceria do YouTube, tá? Que nada mais é do que você tem que ter, no mínimo, mil inscritos e 4 mil horas de vídeo assistido, tá? Mas no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra você como você criar um canal dark aqui no YouTube e você monetizar o seu canal antes de cumprir essas regras que o YouTube determina, tá? Que é com a estratégia de venda de produtos PLR. Eu vou te mostrar qual o nicho que você vai entrar, o nicho mais fácil de você entrar, tranquilo, de você entrar, como você vai gravar vídeos através de inteligências artificiais que vai fazer basicamente tudo pra você, tá? Você vai fazer o mínimo ali e como você postar esse vídeo de uma forma correta, tá? Então se você já gosta desse conteúdo, você tá querendo saber muito mais desse conteúdo, cara, não deixa de se inscrever aí no canal, deixa o seu curtir aí e ativa as notificações pra você ficar por dentro de todas as novidades que eu venho trazendo aqui pra você, beleza? Então assim, sem mais delongas, eu ainda vou entregar aqui alguns produtos PLR pra você já iniciar o seu negócio, pra quem cumprir os três passos que nada mais é do que se inscrever aqui no canal pra me ajudar, curtir esse vídeo e comentar, eu fiz os três passos. E depois, logo após isso, você vem aqui na descrição desse vídeo que eu já deixei o link do meu WhatsApp aqui, você chega lá que eu entrego tudo pra vocês, beleza? Então cara, bora lá. Primeiro ponto que vocês têm que ter é um produto, tá? E eu vou entregar pra quem fizer os três passos aí. Eu vou estar mostrando aqui uma forma, um nicho aqui muito mais simples de você estar iniciando o seu canal aí no YouTube, beleza? Eu vou estar utilizando duas inteligências artificiais que eu já venho trazendo aqui no canal, a galera que já está inscrito no canal e já conhece, tá? É muito simples de você fazer, em minutos você vai fazer seus vídeos aí. E eu vou estar mostrando a forma correta, que não adianta você ter um vídeo bom e o YouTube não mostrar o seu vídeo pras pessoas que estão procurando sobre aquele determinado assunto do seu vídeo, tá entendendo? Então cara, preste atenção. Primeiramente, você vai ter que ter um produto bom. O que eu vou utilizar aqui, tá? É um produto que está lá dentro do Renda Passiva com PLR, que é do nicho de PET, tá? Um, dois produtos, tá? Você vê aqui, tem muito, muito, muito conteúdo aqui dentro, tá? Eu deixei o link aqui abaixo do Renda Passiva com PLR que eu botei por um valor mega simbólico. Tem mais de 10 mil PLRs aí dentro, mais de 25 PLR em vídeo, cara, tem parte de venda, tudão. E eu vou estar utilizando aqui para facilitar, tá? Cara, eu vou estar utilizando aqui, você vai ver lá dentro, quem está lá dentro, você vê que tem... os produtos são assim, ó. Aqui está uma pasta aqui que tem vários PLRs aqui já prontos, com parte de venda, vídeo de venda, vídeo de venda, arte, eu vou te mostrar aqui, tá? O que eu vou utilizar aqui é do nicho de PET, tá? O nicho de cachorro, na verdade, aqui, ó. Tá, PLR completo de cães e PET. Eu vou clicar aqui, ele vem assim, tá? Tá vendo aqui, ó? Ele vem com a VSL, que é o vídeo de venda, a página de venda, aqui tem a parte gráfica, vamos botar assim, a parte de artes, na verdade, tá? Olha lá, certificado, tal, check-out, tem até os criativos de divulgação, enfim, cara, tem muita coisa, tá? Vou mostrar aqui, normalmente, como é que ele vem, tá vendo aqui, a artezinha aqui e tal, esse aqui é o e-bookzinho, já vem pronto, tá? Com a arte pronta e tal, só que vai ficar muito mais fácil pra você, até pra você criar o teu canal, tá? Eu vou utilizar esse produto aqui, tá? Você vai ter que cadastrar ele em uma plataforma, a plataforma que eu vou utilizar aqui é a Qify, aqui no canal eu já mostro como você pegar o teu PLR aí, subir aqui muito fácil, simples e gratuito, tá? Pra você subir aqui o seu PLR, beleza, você vai ter o link aqui do seu PLR, tá? Do seu produto, tá? O teu check-out ali, que é o que a gente vai vender, beleza, tá? Você já vai ter o teu PLR, pra quem seguiu os três passos aí, ou pra quem tiver lá dentro do Renda Passivo com o PLR, vai ter muitos outros PLR, muitas outras formas lucrativas de você fazer seu canal, você vai postar o teu produto aqui, tá? É basicamente isso, pra você ter o que você vender, show de bola? Beleza, agora vamos pra parte principal, que é a produção do vídeo, tá? Eu vou estar utilizando aqui, ó, tá vendo aqui? Isso aqui são canais Dark, tá vendo? Ó, a pessoa não aparece, tá vendo aqui, ó? E tal, ó, vamos ver esse outro aqui, tá vendo? Ó lá, o vídeozinho ali, são imagens, não tem ninguém aparecendo, só algumas vozes ali, tá vendo ali, ó? Dessa forma aqui, desse jeitinho aqui que eu vou estar te ensinando, e a inteligência artificial vai fazer basicamente tudo pra você. Olha lá, como é que é simples, ó. Tudo gratuito, de forma rápida e simples. Beleza, você vai vir aqui, ó, a primeira, primeiro você vai vir no... Você vai ter que utilizar essas duas inteligências artificiais aqui, que é o Clip Sharp e o ChatGPT, tá? A galera já conhece aí. E no ChatGPT, no último vídeo eu mostrei aqui como você tem essa extensão aqui, ó, que é o AIPRM, tá? Que ele vai facilitar muito, muito a sua pesquisa aqui de você criar o seu roteiro. Sim, você vai criar o teu roteiro aqui no ChatGPT, e eu vou utilizar uma outra inteligência artificial que vai narrar, tá? E vai criar os vídeos pra você. Show de bola? Beleza, ó. Primeiro, eu vou vir aqui, tá? Eu baixei essa extensão aqui pra facilitar. Você vai vir aqui e vai botar em todos aqui, ó, tema. Você vai botar em todos e aqui, ó, atividade, você vai botar escritas de roteiro, do roteiro. Beleza? Aí aqui, cara, já de cara que vai estar aqui, ó, criar script de YouTube, tá? Tem aqui, criar script de YouTube, desde o título, ó, título criativo com introdução e finalização. Cara, eu vou criar nesse aqui, ó. Script do vídeo, título criativo com introdução e finalização. Vou clicar aqui e eu vou colocar aqui, ó, ó, cachorros. Vou ver o que ele vai falar pra mim. Cachorros. Ó, às vezes ele dá erro e tal. Bota aqui pra carregar de novo. Beleza. Ó. Tá. Vou aqui em cima e vou botar de novo, ó. Ó, vou botar em todos e aqui eu vou botar roteiros, ó, quer ver? É, escritas do roteiro. Tá, vou botar nesse aqui. Vou botar cachorro. O que ele vai me entregar aqui, tá? Ele promete que entregar um roteiro, tá? Com título e tudo. Roteiro do vídeo e é o que a gente vai utilizar aqui, tá? Dessa vez eu não deixei já tudo prontinho aqui, nessa parte aqui, que eu quero que você entenda como isso aqui funciona, tá? Pra GPT nada mais é do que isso. Tu viu que eu deixei uma palavra aqui? Vamos ver o que ele vai me entregar. Ele tá prometendo entregar um roteiro, é, com título, tudão, pra eu fazer, criar. Ele vai criar aqui basicamente o meu vídeo aqui, tá? O roteiro aqui que é a parte principal do meu vídeo aqui. Então, cara, já se inscreve aí, a galera que não tá inscrito é nova aqui. Se inscreve aí no canal, ative as notificações aí pra você ficar por dentro de todas as novidades que eu venho trazendo aqui, tá? E faz os três passos aí, é, que é se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar pra você tá ganhando alguns PLR pra você já iniciar aqui, beleza? É, vou cortar o vídeo aqui pra quando ele estiver pronto aqui, eu vou tá passando pra próxima etapa. Beleza, já cortei aqui o vídeo aqui, já adiantei pra vocês, né? Ó, eu botei aqui e tal, ele criou, presta atenção nisso aqui, cara, isso aqui é importante, tá? Porque a galera fica, eu não tô conseguindo criar no chat de EPT, presta atenção nisso aqui. Ó, se liga, eu botei aqui em cima aqui, ó, ó, escreva o roteiro de um vídeo assim encerrado de YouTube e com as cinco, olha só como é que eu tô sendo específico pra ele. Com as cinco raças, essa parada de cinco, não sei o que, top cinco, pá pá pá, tá vendo? Cinco raças de cachorro mais dóceis, tá? Aí, olha aqui, ó, ele escreveu um roteiro por alto, vamos botar assim, ó, introdução total de 30 segundos, pá 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 pá, tá vendo? Mas só que eu quero mais detalhado, né? O que que eu fiz aqui pra ele, ó? Ó, ele escreveu uma paradinha aqui, ó, conclusão, pá pá pá, mas eu falei, escreva mais detalhado, olha aqui, ó, crie um script detalhado. Eu não precisei falar, crie um script detalhado de um vídeo, ele já sabe qual é o assunto, tá entendendo? Pronto, ele me deu tudo de... Cara, olha que absurdo isso aqui. Ele escreveu o título, as cinco raças de cachorro mais dóceis, ponto. Olha que título lindo pra botar lá no vídeo, show? Aí, olha aqui, cara, olha que absurdo isso aqui. Abertura com música suave de fundo e animais apresentando o nome e logotipo do canal. Ele ainda te dá uma sugestão de como é que vai iniciar, ele te mostra como é que vai iniciar o vídeo. Tá entendendo? Ah, eu não sei criar vídeo. Pô, brincadeira, velho, olha isso aqui. Tá vendo? Apresentador, olha isso aqui, ó. Olá, seja bem-vindo, mais um vídeo do nosso canal, eu sou. Você bote o nome fictício, você não vai precisar aparecer, não vai ser nem você que vai falar, velho. Tá entendendo? Eu sou, sei lá, velho, o fulaninho. E hoje estamos aqui para falar sobre as cinco raças de cachorro mais dóceis. Aí, aqui, ó, ele ainda mostra aqui, corta para mais uma introdução ao tema com imagem de cachorro diferente. Pum, você pode pegar e botar aqui, eu vou te mostrar como você vai botar isso aqui, tá? Aqui, ó, apresentador, muitas pessoas que querem ter um cachorro, um animal, blá, 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 tá vendo isso aqui, cara? Agora eu vou te mostrar como o seu vídeo, outra inteligência artificial vai produzir esse vídeo aqui, vai narrar o vídeo. E eu vou te mostrar onde você vai conseguir imagens em HD, top demais, gratuito, muito rápido e simples. Presta atenção. Aí você vai vir aqui, ó, agora no Clip Sharp. Ó aqui, cara, YouTube. Eu vou pôr logo aqui para ele botar a imagenzinha ali, igual de YouTube, sacou? Eu vou colocar aqui, ó. Isso, beleza. Aqui, ó, criar novo vídeo, tá? Você vê aqui que eu já crio alguns vídeos com o Clip Sharp, eu utilizo aqui para aula aqui no YouTube, tá? Agora aqui, cara, é o pulo do gato, tá? Você vai vir aqui, ó, gravar vídeo. Tá vendo essa parte aqui, ó, no canto esquerdo, um pouquinho superior aqui, ó? Gravar e criar. Vai clicar aqui e aqui que tá mágica. Você vai vir aqui embaixo. Converter texto em fala, tá? Ó, desculpa, galera aí que eu tô falando, tá demais aí. Se eu estiver falando desde o início, tá muito nesse vídeo aqui, bota aqui nos comentários aqui. Reclama mesmo, velho. Aqui nos comentários que eu preciso saber, que às vezes eu vou gravando, só abro aqui a câmera aqui. Câmera não, né? Abro aqui a tela aqui e saio gravando aqui e não percebo. Depois a galera fica falando aí. Comenta aí para eu poder me orientar aqui, beleza? Ó, é show. Aí você vai vir aqui, ó, aqui tem como você escolher o narrador, tá? Ó, vou apertar de novo. Mas você tem como escolher o narrador, sacou? Aqui, ó, o idioma do seu vídeo, você pode produzir vídeo para o Brasil, em francês, em inglês, em espanhol, para o que tu quiser, cara, sacou? Beleza, olha aqui, ó. Estilo de voz, geral, calmo. Você que escolhe? Ó, densidade da voz, extra baixa, baixa, média, alta, pá, pá, pá. Você que escolhe, sacou? Agora você vem aqui, ó, pega... Cara, ele entregou aqui de mão beijada para você, ó. Ó, vamos ver aqui em cima, ó. Abertura, pa, pá, pá. Show. Apresentador. É o nosso apresentador, vai ser o nosso robô aqui, cara, ó. Vou pegar, copiar. Copiar mesmo, velho. Aqui, copiei. Joguei aqui, ó. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo, pa, pa, pala, lala. Eu sou o... Bota o nomezinho aqui, ó. Ó, vou botar aqui, ó. É... Cara, se for mulher, eu vou botar mulher aqui, ó. Francisca. Vou escolher aqui. Tu pode escolher o nome que tu quiser, cara. Francisca. Aqui, ó. Narradora aqui é Francisca. Eu tô botando o que eu quero, tá? Eu sou a Francisca. Eu vou botar aqui, ó. A Francisca. Sacou? É isso. Eu sou a Francisca. Estamos aqui, blá, 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 blá. Cinco raças de esse assado. Vamos ver como é que vai ficar só esse pedacinho aqui. Só pra gente ter uma noção. Ó, vamos ver aqui, cara. Deixa eu ver se vocês vão ouvir. Beleza. Ó, preste atenção. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Francisca. E hoje estamos aqui para falar sobre as cinco raças de cachorro mais dóceis. Top. Show de bola, cara. Tá entendendo como é que é a parada aqui? Beleza. Olha isso aqui, cara. Aí, ó. Presta atenção. Aí eu vou botar o outro pedaço aqui. Ó. Corte para uma imagem. Ele vai botar o apresentador de novo. Muitas pessoas. Total. Copiar e colar, irmão. Copia e cola, cara. Seja feliz, ó. Vou botar aqui, ó. Embaixo aqui, ó. Tome. Já era. Aí aqui tu vai botar o restante, tá? Eu não vou botar tudo aqui, porque senão o vídeo aqui vai ficar mega longo. Sacou? Vamos lá. Salvar a mídia. A mídia vem aqui pra cima. Tô vendo aqui? Olha como é que é simples. Você não precisa baixar nenhum programa nem nada, cara. Isso aqui é online. Clipchap. Davi, eu tô com dúvida. Eu não sei que programa é esse. Não sei que programa é esse que você tá utilizando. Cara, faz o seguinte. Faz logo os três passos. Se inscreve no canal. Curte esse vídeo. Comenta. Eu fiz os três passos. Depois vem aqui, cara. O link do meu WhatsApp tá na descrição. Vem lá e pergunta. Que eu mando áudio pra você. Explico, reexplico. Tá? Vem pra cá. Caiu aqui, cara. Vamos ver o que o chat GPT já tá me entregando aqui, gratuito aqui. Vamos ver aqui, ó. Ele tá falando assim, ó. Abertura do vídeo, assim se assado, papapá, né? Ó, fundo com imagem apresentando o nome do canal, papapá. Beleza, ó. Acorte e parou a introdução. E tá, papapá. Ó, cara, você vai vir aqui, ó. Nesse outro aqui, ó. Ó. É... Pixel, se eu não me engano, aqui, ó. Pixel. É um outro... Um outro... É um outro site onde tem imagens em HD top demais, gratuitas. Ficou? É... Ó, gratuito. Você vai vir aqui, imagens de cachorro, ó. Imagens de cachorros. Pronto. Vou botar aqui, ó. Em vídeo. Vou botar pesquisar, tá? Imagens de cachorro, velho. Olha aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Carrega. Já se inscreve aí, cara. Aproveita aí enquanto tá carregando aqui. Pra você já se inscrever no canal, tá? Vou botar aqui em vídeos, ó. Ele me dá vários vídeos de cachorro. Olha aqui, ó. Eu posso botar esse aqui, tá? Eu posso utilizar, ó. 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 Olha esse aqui, cara. Olha que maneiro esse aqui, cara. São vídeos, tá? Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó. Eu posso pegar vários vídeos aqui e só ir tacando, ó. Ó. Cachorros dóceis. Olha aqui, cara. Ó. Tem uma imagem com criança. Eu vou botar esse aqui, cara. Só pra exemplificar. Tá com o salvo aqui, aperto o botão direito. Salvei. Olha esse aqui com o bebezinho ali, ó. Tá? Salvar aqui, ó. Olha isso aqui com o bebezinho aqui, ó. Tá? O cachorro ali, a mãe. Olha que imagem maneira, cara. Que dá pra você colocar, tá? Eu tô botando aqui de exemplo pra você. Show? Beleza. Aí eu coloco aqui. O chat de IPT já me deu aqui. O que que eu tenho que botar aqui, cara? Pode parar a introdução pra falar aqui, ó. Abertura com fundo suave pra papar. Eu posso escolher música. Eu posso botar música ali e tal. Uma música que não tenha direitos autorais, tá? Então, às vezes eu vou até no YouTube mesmo, pesquiso isso. Músicas de fundo sem direitos autorais. Sacou? Aí eu baixo e tal. Enfim. Beleza. Aqui importa a mídia, tá? Que é a mídia ali desse vídeo aqui, ó. Vem aqui, arrasto pra cá. Pá. Simples, fácil, rápido e objetivo. Sacou? Até agora eu não falei nada no vídeo. Tu viu eu falando alguma coisa nesse vídeo aqui, ó. Que eu tô produzindo aqui com vocês? Nada. Zero, né? Zero. Então, assim, ó. Aqui é um exemplo. Sacou? Eu tô fazendo assim, cara. De exemplo, mas você pode fazer muito melhor. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou... Simples. Sacou? Simples. Aqui você pode botar logo. A logo você faz no Canva do seu canal. Beleza. Vamos supor que seja esse aqui o vídeo. O vídeo esteja completo. Vamos supor que o vídeo esteja completo e tal. Lembrando, eu não vou fazer tudo porque senão o vídeo... Ah, esse vídeo que você tá assistindo aqui agora vai ficar mega longo, tá? Mas tu pegou a ideia, cara. O chat já tá dando tudo. Tô dando pontapé aqui com vocês, ó. Ele já me deu a introdução toda. Tudo que eu vou fazer, ó. Olha lá. Corte para uma apresentação detalhada de Golden e assim cerçado. Eu posso pegar a imagem do Golden aqui, ó. O Golden Retriever é uma raça muito popular. Tá vendo? A própria narradora vai entregar tudo pra mim, tá? Posso pegar e botar finalização. Finalize o vídeo. Uma finalização pro vídeo. Uma chamada pra as pessoas se inscreverem no canal. Posso colocar também. Ele vai me entregar aqui o textozinho aqui pra eu copiar e colar aqui e a narradora vai falar pra mim. Tá entendendo? Eu pego tudo aqui no chat GPT. Coloco aqui do jeitinho que eu falei aqui, tá? Você pegar aqui e botar o texto aqui. Vai narrar pra você. Você vai pegar o áudio da parada toda. Entendeu? Vai por parte, cara. Vai colocando por parte. E vai colocando aqui. Vai montando. Ele vai te mostrar qual imagem. O chat GPT vai te dar uma sugestão de qual imagem você tem que ter no teu vídeo. Você vai pegar a imagem aqui de gratuita aqui. Nesse outro site aqui, Pixel. Tá entendendo até aí? Foi até aí? Vamos supor que meu vídeo já esteja pronto. Pra gente adiantar pra parte. Onde que é também uma parte muito importante como você postar o seu vídeo de forma correta. Vamos lá. Eu vou exportar o vídeo aqui. Tá? Vou exportar aqui e tal. O meu vídeo já tá completo. E aqui tá exportando. Agora, uma parte importante. Beleza. Vamos supor que esse aqui é meu canal, tá? Você vê aqui que tem várias coisas aqui que eu utilizo aqui pra aula aqui do canal. Tá vendo que tem vários vídeos aqui que eu subi? Eu utilizo aqui pra aula aqui que eu já gravei alguns vídeos aqui pra esse canal que tu tá assistindo. Show? Vamos supor que seja esse aqui meu canal. Tá? Você vai botar um canal aqui do nicho pet. Você vai botar aqui o nome aqui, cara. Animais fofos. Sei lá, velho. Raças. Sei lá, velho. Escolhe o nome. Você vai escolher o nome. Tá? Vai botar uma foto. Deve eu não sei que foto. Você pode vir aqui no pixel aqui mesmo, cara. Bota aqui, ó. Ó. Fotos animais, ó. Bota aqui, ó. Fotos. Tá? Escolhe uma foto. Pode ir lá no Canva. Aqui, ó. Olha aqui uma foto aqui em HD pra você poder baixar e tal. E coloca lá. Tá vendo? Imagina aqui, tá? Que o canal que já esteja pronto. Finge que não é meu nome que tá aqui. Finge que é o nome que você escolheu. E aqui tem uma foto aqui de um bicho, de um animal, sei lá. Um maluco que você quiser. Show de bola? Essa não é a parte interessante e tal, tal, tal. Por isso que eu não vou pegar e fazer aqui. Isso aqui é tranquilo. Botar um nome e uma foto é tranquilo, né? Beleza. Baixou aqui já o vídeo, tá? Aí você vai vir aqui, ó. Cara, isso aqui é importantíssimo, tá? Como você fazer um SEO. Ó. Você vai vir aqui, ó. E vai colocar... Tá vendo que eu mesmo tô fazendo desse vídeo que eu tô gravando? Eu já estava fazendo aqui, tá? Você vai ver que o nome do vídeo é isso aqui, ó. Como criar canal Dark no YouTube e vender PLR. Esse vai ser o nome desse vídeo aqui, porque eu tô fazendo um SEO com esse vídeo aqui pra você tá recebendo. Se você tá recebendo esse vídeo aqui é porque eu fiz um SEO pra você receber, entendeu? Você é novo aqui no canal e tal. Então já aproveita e se inscreve, tá? Você vai vir aqui, ó. Ó. Cinco raças. Eu vou botar aqui, ó. Raças. Ó. Raças de cach... Não. Pô. Raças não. Raças. Ó. Raças de cachorro. Tá vendo aqui? Tá vendo? Esse aqui é uma palavra-chave, tá? Palavra-chave é basicamente... É o que você vai ter que colocar no título, tá? Em alguns lugares do vídeo também que eu vou te mostrar. A forma correta de você postar e você criar um vídeo ali, né? É... Postar, né? Subir um vídeo pro YouTube. São palavras que as pessoas já estão procurando no YouTube, tá? E olha, esse aqui é uma sacada. Beleza. Tá aqui a palavra-chave. Isso aqui é uma palavra-chave, tá? Aí o que eu vou vir fazer, ó. Eu vou pegar e vou dar um espaço. Tá vendo aqui, ó? Ó. Raças de cachorro pequenos. Raças de cachorro mais perigosos do mundo. Raças de cachorro grande, tal, 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 blá, 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 blá. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui são palavras-chave. São títulos que as pessoas já estão procurando. Então eu vou montar uma parada em cima disso aqui, ó. Tá vendo? Aí eu vou botar aqui... Esse aqui é um truque, ó. Eu boto esse... Esse underline aqui, ó. Pra ele me mostrar melhor outros tipos de palavras, ó. Todas as raças de cachorros. Olha só isso aqui, ó. Todas as raças de cachorro. Maiores raças de cachorro. Melhores raças de cachorro. Olha aqui, ó. Cinco raças de cachorro mais perigosas do mundo. Tá vendo isso aqui? Isso aqui são frases que as pessoas já estão pesquisando. Então eu não vou inventar roda. Eu só vou utilizar a roda, sacou? Tipo assim, vou girar a roda. Pegou até mal essa parada de utilizar a roda. Mas enfim, eu vou só continuar girando a roda. Tá entendendo? Ó, cinco raças de cachorro do mundo. Eu vou ficar fazendo o quê? Eu vou criar uma parada totalmente... Não, velho. Eu já vou criar um vídeo, tá? Que as pessoas já estão pesquisando. Pro meu vídeo aparecer já aqui, ó. Em primeiro lugar. Quando a pessoa pesquisar aqui, ó. Cinco raças de cachorro mais perigosas. Tá? Em vez de perigosas, eu só vou mudar isso. Eu vou botar mais dóceis. Sacou? Eu vou botar mais dóceis. Entendeu? Ó, eu vou utilizar isso aqui, ó. Raça de cachorro já é uma palavra-chave, ó. Cinco raças de cachorro já é outra palavra-chave que a pessoa tá procurando. Em vez de eu botar mais perigosas, eu vou botar mais dóceis. Tá vendo? Mais dóceis. Vem aqui. Tá vendo? Eu tô utilizando já o que tão fazendo. Só mudei o final. Mais dóceis. Sacou? Eu posso botar no mundo, no Brasil, pá, pá, pá. Entendeu? Aí, olha aqui, ó. O que a galera já tá criando. Tá? Olha aqui, ó. Visualizações pra caramba. Tem várias visualizações, tá? Canal Dark, ó. Vários canais Dark, tá? E aí, você vai botar, ó. Vai utilizar, ó. Dez principais raças de cães. E tal, tal, tá vendo? Sacou? Isso aqui, ó. Esse aqui já é um título bom. Eu vou copiar, tá? Agora aqui é a sacada, ó. Voltar aqui. Voltar aqui no meu canal, tá? Antes de eu postar, eu vou fazer isso aqui, ó. Ó, vou botar aqui, ó. Enviar vídeo. Cara, pega essa sacada aqui, velho. Isso aqui funciona pra caramba. Funciona muito, tá? Vou botar aqui, ó. Selecionar arquivo. O vídeo tá aqui. Eu vou sair postando? Não. Tá com o botão direito, cara. Isso aqui é uma sacada de mestre, tá? Eu peguei já o título do vídeo. Eu vou fazer o SEO aqui. Vou botar aqui em propriedades. Sacou? Aí eu vou vir aqui e vou colocar aqui, ó. O meu título já é isso aqui, ó. O título do vídeo já vem aqui, já. Cinco raças de cachorro do mundo. Beleza. Vou botar aqui em detalhes. Vou vir aqui embaixo, ó. E vou colocar também, ó. Cinco raças de cachorro. Vou botar aqui também. Cinco raças de cachorro. Aqui eu vou botar, ó. Cinco estrela. Raça de cachorro. Tá vendo que eu tô fazendo o SEO na fonte do vídeo, tá? Na fonte do vídeo. Aí eu vou apertar OK. Sacou? Agora sim eu vou postar o vídeo. Sacou? Tá entendendo? Eu fiz o SEO na fonte do vídeo. Aí sim eu postei. Eu peguei a frase. Que já estão procurando. Fui na aba anônima. Uma aba anônima. Você tem que ir na aba anônima. Botei aqui, ó. Raça de cachorro. E fui fazendo. Fui vendo. O que eu achei foi essa aqui, ó. Cinco raças de cachorro mais. Aí lá tava perigosas do mundo. Mais não sei o que. Eu vou botar mais doces. Eu posso botar no mundo também, tá? O título. São títulos de vídeo que a pessoa já está procurando. Sacou? O vídeo foi subindo aqui. Não encontrou nenhum problema. Tá vendo? Aí eu pego aqui, ó. Mesma frasezinha aqui, ó. Eu boto aqui, ó. Ó. Isso aqui é um SEO, tá? Eu tô fazendo um SEO. Aí beleza. O vídeo já vai sendo postado e tudo mais e tal. Aí eu venho aqui, ó. Eu coloco aqui. Crio também, ó. O mesmo nome. Crio aqui, ó. Playlist com o mesmo nome, ó. Raça de cachorro. Crio. Tá entendendo? Isso aqui é SEO, cara. De teu vídeo aparecer. Ganha mais visualizações. Aí eu venho aqui embaixo, aqui, ó. Ó. Eu baixei o Vidi Aiki. É uma extensão. Vidi Aiki. Tá? É uma extensão que me ajuda a fazer um SEO. Entendeu? Vem aqui na descrição do vídeo. Link do WhatsApp. Chama lá, cara. Que eu te mostro aqui. Toma essa extensão aqui. Essa aqui. Isso aqui. Eu tô fazendo aqui mais dinâmico vídeo pra o vídeo não ficar muito longo. Mas preste atenção nessa casa. Se você tiver dúvida, é só vai lá no WhatsApp que eu respondo pra você. Tá vendo que ele já me dá algumas coisas de SEO aqui, ó. Mas eu venho com o meu título e coloco aqui, ó. O meu título. Tá? E aqui são pontuações. Eu tenho que bater perto de 50 ou 50. E aí ele mostra que tem um bom SEO, tá? Aí eu boto aqui, ó. Cachorros. O que ele já tá me indicando aqui, ó. Ó. Tudo sobre cães. Tá vendo? E aqui eu vou aumentando a minha pontuação de SEO. Sacou? Aí eu venho aqui, ó. Ó. É... Raças de cachorros. Deixa eu ver se tem já. Não tem, ó. Raças de cachorro. Raças de cachorro. Vou botar aqui também, ó. Ó. Ele vai aumentando. Tá vendo que tá pertinho de 50 já? É... Cachorros mais dóceis. Já é uma outra palavra chave, ó. Cachorro mais dóceis. Tá vendo? Ó. Ah. Abaixou. Então não é bom. Vou botar aqui. É... Ó. Uma outra sacada. Você vem aqui, ó. Rap. Cara, tá vendo? Esse aqui é um outro site. Eu não boto aqui embaixo do vídeo, porque o YouTube às vezes pega e me bane, sei lá, velho. Buga meu vídeo porque eu botei um link de um outro site. Rap de tags. Tá vendo? Rap de tags. Tá aqui, ó. Pede... Vai lá no WhatsApp e pede isso aqui que eu entrego pra vocês, ó. Bota aqui. Raças. Vou copiar logo daqui do vídeo. Ó. Raças de cachorro mais dóceis. Vou copiar o meu título e vou botar aqui que ele vai me dar várias tags pra melhorar meu SEO no vídeo. Tá entendendo? Olha aqui, ó. Raças de cachorro. Papapá. Raças de cachorro. Eu acho que já tem lá, não tem? Eu vou tirar, ó. Ó. Eu acho que já tem lá. Raça de cachorro. Deixa eu ver. Raça de cachorro. Já tem. Então, eu vou tirar. O que já tem, eu vou tirar. Melhores raças de cachorro. Tal, 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 tal. Eu vou copiar aqui, ó. Embaixo, tá? Aqui embaixo tem copiar, ó. Tá vendo? Eu copio e eu vou jogar aqui, ó. Ó. Vou colar. Control V. Tá vendo que passou um pouquinho? Eu vou apagar, ó. Raça de cachorro mais calmo. Eu vou apagar até ficar 500 palavras, ó. Abaixo de 500 palavras, tá vendo? E aqui, eu tenho quase 50, 50. Tá vendo? Isso aqui é um SEO, tá? Beleza. Tá vendo isso aqui, ó? Aí eu vou botar aqui, cara. Idioma. O idioma do narrador. Eu vou botar em português. E tal, 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 tal. Beleza. Tá entendendo? Você vai botar ali thumbnail, tá? Thumbnail você vai fazer no Canva. É simples. Bota 5 raças de cachorro. Canva, velho? Canva? Deixa eu ver aqui se já tem uma parada semi-pronta que eu fiz no Canva. Vem aqui, escrevo. Tá? Cara, isso aqui que eu tô falando não é simples. Eu não precisava. Eu nem tô fazendo isso aqui, porque isso aqui é mega simples, tá? Thumbnail, ó. Ó. 5. Você bota aqui, cara. Bota o que você quiser aqui, tá? É só o nome. Tem que ser só o nome que chama a atenção. Vou botar aqui, ó. Pá, raça de cachorro. Cara, você escolhe o jeito da thumbnail aí, tá? Thumbnail pra chamar a atenção. Se você quiser um vídeo falando mais sobre thumbnail, cara, bota aí nos comentários aí. Que eu mostro pra você, tá? Você vai botar aqui, ó, a parada chamando a atenção. Cachorrinho fofo, sei lá, velho. Bota aí. Faz do jeito que você quiser. Thumbnail. Você vai vir ali e vai botar a thumbnail. Sacou? Agora aqui, cara. O teu produto, você vai colocar aqui embaixo, tá? Ó. Beleza. Eu botou aqui. Fez o SEO, né? O título. Botou essa paradinha aqui. E aqui que vem a sacada também, cara. Pra você tá monetizando o seu canal. O seu vídeo ali. O seu canal. Antes mesmo de cumprir essa mil inscritos e ter as 4 mil horas de vídeo assistida, tá? Que é através de venda de PLR. Você já subiu o seu PLR aqui. Que é aqui, ó. Criar produto e tal. Simples, tá? Você já tem um produto. Bota o nome do produto. Aqui tá site. Você pode botar o link aqui do teu canal. Bota um valor. Valor barato, tá? 10 reais. 19,90 e tal. E vai subir o seu PLR, tá? Aqui no canal tem vídeo mostrando. Então, por isso que eu não vou mostrar aqui nesse vídeo. Pra o vídeo não ficar mais extenso do que já tá. Beleza. Você subiu o seu vídeo. Vamos supor que seja esse aqui. Vamos supor que seja esse produto aqui, tá? Mas o seu produto, no caso que eu tô utilizando de PET, vai ser de PET. Entendeu? Mas pra adiantar. Aí você vai vir aqui, ó. Já subiu o seu vídeo e tudo mais. Vai vir aqui em links. Vai vir aqui copiar o teu link. Tá vendo que eu só cliquei em cima. Ele já copia o meu link. E vai colocar aqui embaixo, ó. Ó, vai botar uma chamada aqui pra ação. Adquira. Adquira o seu manual do seu PET. Sei lá, velho. Vai botar o nome ali, tá? Vai botar o nome ali do PLR que seja. Tá? Aí, deixa eu botar aqui e tal. Aí, aqui, ó. Eu vou botar uma setazinha aqui pra baixo. Tá? Deixa eu ver aqui. Uma seta aqui, ó. Um dedo assim e tal. Apontando pra baixo e tal. Beleza. E aqui eu vou botar o link, ó. Ó. Eu vou botar o link aqui. Tá? Quando você... Tá vendo aqui que ele não tá permitindo eu colocar o link? Porque é que eu tenho que cumprir umas outras etapas e tudo mais e tal. Cara, eu explico melhor depois disso. Isso é muito simples, tá? Pra eu poder colocar o link aqui embaixo, YouTube, eu tenho que cumprir umas outras etapas aqui. Colocar o meu celular e tudo mais e tal. Aí ele vai permitir eu colocar o link aqui. Você tá entendendo? Você criou o roteiro aqui. Você criou o teu vídeo aqui. Narrou o teu vídeo aqui, ó. Com voz, tá? Tá vendo que a voz é a mais humana assim possível. Escolheu o narrador e tal. Pegou imagens aqui, ó. No pixel. De que não ficar muito extenso. Tá vendo? É basicamente isso que você vai fazer. Vai criar aqui, ó. Tá, tá, tá. E tal. Vai botar aqui o teu link. Tá? Do checkout lá. Do teu produto que você já subiu aqui no Qify. Tá? Não tem produto da Vy. Faz os três passos aí. Escreve no canal. Comenta. Curte esse vídeo e comenta. Eu fiz os três passos. Depois vai lá no link aqui do WhatsApp. Que tá na descrição desse vídeo. E que eu vou entregar alguns PLR pra você já iniciar. Tem PLR de emagrecimento. PLR de cara. De tudo quanto é coisa lá pra você iniciar. Tá entendendo? Tá vendo como é que é simples isso aqui? Tá? Pegou o roteiro. Criou o vídeo. Postou fazendo um SEO aqui no canal. Criou thumbnail no Canva. Tudo isso aqui é de graça, tá? Espero tá te ajudando. Agregando mais coisa aí na sua vida. Pra você. Cara, isso aqui dá pra você ganhar muito dinheiro. De forma passível. Porque cada vídeo que você cria. É como se fosse um funcionário. Que fica vendendo pra você, tá? Inclusive aqui você dá pra fazer uma chamada pra ação. Quando você tiver fazendo uma narração. Você botar uma chamada pra ação, tá? Clique aqui abaixo. Assim se assado e tal. Cara, é simples, tá? Fazer isso aqui. É muito simples. A parada vai narrar pra você de graça. E de forma automática. Beleza? Espero que tenha gostado. Que tenha acrescentado mais coisa na sua vida. Com esse cenamento que eu passei aqui. Essa aula que eu tô passando aqui no YouTube. Espero que você se inscreva no canal se você é novo aqui, tá? Faz os três passos aí pra você tá ganhando alguns PLR pra você iniciar seu negócio. E tamo junto. Espero você no próximo vídeo. Valeu.